Veio aí mais um Maqui Fala, que vocês pediram, agora a gente instituiu esse quadro aqui no canal. Então é um quadro em que eu faço uma bela make e Dinho responde, responde não, interpreta as perguntas de vocês. Então vamos lá, fazer hoje uma pele bem levinha, começar uma preparaçãozinha aqui com o Biosan, e vocês vão acompanhando o babado. Vamos lá, gente, primeira pergunta. Ó, primeira pergunta. Como acabar com essa necessidade de precisar ter um homem ao lado? Arrumando uma coisa melhor pra fazer. Como acabar com essa necessidade de ter um homem ao lado? Eu preciso entender por quê, da onde vem. Aqui, maratona aqui o canal, que você vai entender o que eu falo, de onde vem isso, por que as mulheres são ensinadas a precisar de um relacionamento pra poder viver. Tem vários vídeos sobre isso. Se você tá chegando aqui no canal agora, lá no meu Instagram, eu também falo sobre isso. Então segue lá pra você acompanhar. Eu tenho um curso de psicanálise e feminismo, em que eu também falo sobre isso. Por que que a gente... Eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser se inscrever. Em que eu também falo sobre isso. Sobre por que que a gente tem essa dependência, que alguém ame a gente, essa dependência de que alguém nos escolha. Então, toda essa explicação tem nesses espaços todos. Como se livrar dessa necessidade? Quando eu falo que precisa arrumar uma coisa melhor pra fazer, é porque realmente, né, assim, a gente tem outras coisas muito piores pra você fazer. Assim, você pode pensar no seu... Eu tô de TPM, gente. Aí parece um monte de spin. Então, fazer uma pelezinha leve, a gente dá uma tapadinha aqui ao leve, nas marquinhas, depois joga uma basezinha bem leve. Então, existem muitas coisas que você pode investir seu tempo e sua energia. E, inclusive, eu já falo nesses espaços também, o empuxo a um relacionamento para as mulheres, ele vem desse lugar. Ele vem de um lugar que é para que essas mulheres estejam distraídas e desinvestidas da vida delas. Então, assim, é muito interessante para o sistema que quer que a gente fique caladinha, que quer que a gente fique alienadinha. É muito interessante para esse sistema que a gente esteja ocupando o nosso tempo em procurar um homem, em arrumar um homem, em arrumar um namorado. E todas as narrativas que dizem que a gente é fracassada, se a gente não tem alguém, que dizem que a gente vai morrer sozinha, que dizem que a gente deve ser muito exigente ou difícil de lidar. Então, tudo isso empurra a gente para esse lugar. E se a gente entende, quando a gente entende que isso faz parte, que esse movimento faz parte de uma estratégia... Então, quando a gente entende que esse movimento faz parte de uma estratégia para manter a gente distraída, o que a gente precisa fazer é não se distrair. O que a gente precisa fazer é investir nos nossos projetos, nos nossos sonhos, nos nossos planos, nas nossas redes de afeto, na nossa emancipação. Então, assim, arruma aí, minha filha. Arruma aí uma coisa que você quer fazer. O que você quer fazer da sua vida? O que você quer que dê certo na sua vida? Quais são os seus laços de amizade? Nos seus laços de amizade, você fala de coisas, de planos, de sonhos, de vida, ou você fala só de homem? Então, como se livrar da sanha por um homem? Arrumando a coisa melhor para fazer. Próximo. Por que pensamos em êxito tóxico e chegamos a confundir com saudade? Ah, minha filha, é uma questão chamada masoquismo. Por quê? Não é que você sente saudade. Não tem como, gente, você sentir saudade do ex que não presta. Não tem como, porque se o homem não presta, ele não presta. O que acontece são duas coisas. Antes dele não prestar, ele prestou. Porque ninguém é só podre, né, gente? Ninguém é podre. Se o homem chegar com podre, escrito na cara dele aqui, sou podre, ninguém vai cair no golpe do cara, né? A gente cair no golpe do cara porque antes dele ser podre, ele é legal. Então, você sente saudade daquilo que tinha de legal nele e não do podre. Então, assim, é o que eu sempre falo, né, assim, quando a gente separa de um homem podre, são duas separações, são dois lutos que precisam ser feitos. Você precisa fazer o luto do cara, o ó, esse é fácil de fazer, do cara podre, desse cara que você não admira mais, que você não ama mais, que você já não sente mais nada por ele. Você precisa fazer o luto desse cara, mas você também precisa fazer o luto do cara porque você se apaixonou. Do cara que era legal, do cara que era bacana, do cara que era carinhoso, que era atencioso. Esse cara você precisa fazer o luto. Então, você sente saudade? É disso. Porque ninguém sente saudade de ser maltratada. A gente sente saudade do que era bom. Então, nesse caso, você não sente saudade do seu ex tóxico. Você sente saudade daquilo que tinha de legal nesse ex antes dele se demonstrar um podre. E o que você sente saudade também tem que ver se é saudade, se é amor ou se é dependência emocional ou se é querer cumprir uma agenda social, né? Sentir que você tem que estar com alguém. Então, tem que avaliar isso aqui. Sentiram a pelezinha? Bem leve. Ainda dá para ver as minhas marcas. A olheira não está ultra coberta. é uma base da Guerlain e um corretivozinho da Ririn. Próximo. Existe relacionamento saudável entre homem e mulher hoje em dia? Ou 99% é manipulação, abuso e etc? Não, 90%... 98! Existe relacionamento saudável entre homem e mulher? Entre homem e homem? Entre mulher e mulher? Existe relacionamento saudável? Essa é a pergunta, né? Existe relacionamento saudável? Eu acho que essa pergunta é importante porque, assim, eu falo isso sempre, né? Eu acredito nas relações. Eu acho que as relações, elas têm... Elas têm uma função, elas têm uma importância. Essa esponjinha aqui, só quem viu o outro vídeo que sabe, né? O truque dela. Vê lá o vídeo para você entender por que essa esponja aqui é especial. As relações, e aqui também no canal tem um vídeo sobre isso, sobre relacionamento aberto e tal. As relações, gente, o que está falido não são as relações, é o nosso modo de se relacionar. A gente se relaciona com o outro numa lógica de dominação, numa lógica de completude, numa lógica de você é minha, eu sou seu, nessa lógica. Então, essa lógica, é claro que não tem como ela dar certo, né? Assim, porque ela é uma lógica que ela invade a privacidade do outro, ela faz do outro um objeto para o seu prazer. Então, é uma lógica problemática. Então, nas relações heterossexuais e a forma como a gente se relaciona, ela está estruturada na matriz heteronormativa, isso vai dar muito ruim. Então, o que a gente precisa pensar é que, assim, e isso eu saí, quando eu saí da minha relação abusiva, eu saí muito assim, cara, eu não vou sair achando que eu só vou encontrar isso aí pro irmão. Eu saio acreditando que existe, que existe uma forma massa de se relacionar, que existem homens maneiros por aí. Eu saí achando isso, só por quê? Porque se você acredita que você só vai encontrar coisa ruim, você fica com o ruim que você já conhece. E aí, minha filha, você é uma selada. Então, sim, muitas formas de se relacionar são baseadas na violência, na manipulação, na dominação. Mas, eu não acredito que sejam todas e eu não acredito que você só encontre isso aí por aí. Significa que vai ser sem ruído? Não. Você vai encontrar relações e você vai falar assim, estranho, ai, estamos em crise, está estranho, está babá. Você vai encontrar. estranhezas. É natural. Ganha, ganha quem consegue suportar isso, né? Ganha não é quem aceita calado, ganha é quem consegue construir com isso. Então, assim, não desiste das relações, não, mas também não vive para elas, entendeu? lembra o que eu falei? Vai arrumar uma coisa melhor para fazer. Então, próxima. Ó, pergunta sobre maquiagem. Qual item não pode faltar na sua mente? Ah, unha com isso. Gente, não sei. Eu não sei responder perguntas que é uma só, entendeu? Não sei se responder perguntas que é uma só. Não sei, sabe o que eu acho que eu diria? Eu diria que é o lip tint, que eu penso assim, se eu tiver que escolher um só, tem que ser um que é mais versátil. Então, versátil, eu escolheria, eu acho, o lip tint da Bruna Tavares. O lip tint não. O que você usa de batom, de blush e de sombra. O BT Plush. Porque, cara, ele é muito versátil. Tipo assim, você usa ele de batom, de blush, de sombra, então eu acho que eu escolheria ele assim como uma coisa infaltável. Acho que é isso. E vocês? O que vocês escolheriam pra um item assim que não faltasse? Eu não sei, gente, eu sou muito ruim de escolher coisa. Ou iluminador, né? Eu também não vivo saindo. Não sei. Eu acho que eu diria que a Bruna Tavares. Tem que ter limite. Ó, por que é tão difícil lidar com a solidão e desenvolver a autoestima? Por que? Gente, solidão é horrível. Claro, solidão é muito ruim. Ninguém quer viver na solidão. A gente precisa estar em paz sozinho. Estar em paz sozinho não significa solidão. São coisas diferentes. Então, autoestima, por que que a sua autoestima está ligada pela forma como você escreveu? Ó, esse aqui, eu vou dar um truco com esse aqui também, tá, gente? Esse aqui, contar pra vocês as tragédias da minha vida. Esse produto aqui é da NARS. Eu ganhei esse aqui. Aí eu tava, muito bom, um blushzinho, ele tem um brindozinho, tem um glow. Aí eu tava usando ele assim, ó. Aí eu vi uma, aí eu passava assim. Aí eu vi uma blogueira mostrando ele de uma outra forma. Eu falei assim, gente, estranho. Eu descobri que eu quero uma tampa, né? Não era de reganhar, era de puxar. Complicado. Aí o que acontece é a solidão. Pela sua pergunta, você está ligando a autoestima a estar com alguém. Aí, minha filha, se você ligar a autoestima a estar com alguém, você vai ficar ruim de você. Não vai dar certo. Você precisa entender que é possível estar em paz sozinha e isso é o que vai construir a sua noção de autoestima. A sua noção de autoestima, porque a gente, a gente, vai sair um vídeo também, eu não sei quando que esse vídeo vai lá, mas vai um vídeo também no canal sobre autoestima. A autoestima, ela não tem a ver com o que os outros acham de você ou com como está o seu corpo ou a sua imagem. A autoestima, ela tem a ver como você se vê e o quanto valor você dá para você e em que lugar você se coloca. Então, assim, isso independe de com quem você está. Então, quando você olha para você e você olha para a sua vida, como que você pensa sobre a sua capacidade de se realizar as suas coisas? O que você pensa sobre a sua capacidade de fazer coisas por conta própria? Ou você acha que você precisa sempre de alguém para te indicar o caminho? Então, gente, revejam a noção de autoestima. Ai, está duro. O que é abrir para mim? Abre para mim. Para isso que a gente precisa de um homem, para abrir o pote. Entendeu? Então, revejam, gente, assim, a forma como vocês entendem a noção de autoestima. Porque a gente precisa repensar que a autoestima está ligada a uma coisa muito maior. Próxima! olhando um homem abrir um pote da Rihanna. É Rihanna, filha, man down. Até os homens terem dificuldade. Rihanna já foi quase alta. Fala, amigo. Vamos lá. Se pudesse escolher um sinal de boi tóxico, qual seria? Um não tão óbvio. Essa pergunta é maravilhosa. Maravilhosa. Por quê? Olha o problema dessa pergunta. A gente acha que o sinal do cara está no cara. Não está... Gente, haverão tantas violências quanto haverão pessoas no mundo. Então, se a gente tem mil pessoas no mundo, vai ter mil tipos de violência diferentes. Portanto, ao invés de você caçar um sinal que seja do outro, do assim, esse homem, um homem que grita violência, tóxico, um homem que xinga, tóxico, um homem que mente, tóxico, ao invés de você caçar isso, qual que é o maior sinal? Como você se sente? Você, minha amiga, ouve o que eu estou falando. Você é a sua própria bússola. Você é a sua própria régua. A gente sente. Às vezes o que tem pródios, a gente sente, não é, Ligoli? A gente sente quando o cara está estranho. A gente sente quando, assim, não está fazendo bem, não. Não bateu mal o seu aqui desse cara. A gente sente, a gente percebe. Então, a gente precisa dar mais ouvido para isso. Assim, a gente teve a leitura do livro Mulheres Correm com os Lobos em que a gente fala muito sobre isso, sobre intuição. Vou deixar aqui também o link na descrição. Leitura muito incrível, muito maravilhosa em que propõe isso, né, assim, a autora e ali eu falando a parte da psicanálise e do feminismo também, propõe esse encontro com a gente mesma e com a nossa intuição. Então, para você achar um sinal de que o cara é tóxico, se consulte. Isso está te fazendo bem? Isso que ele te falou fez você sentir angústia? Fez você sentir ansiedade? Fez você se sentir culpada? Se sim, minha amiga, é tóxico e sai fora. Então, você não precisa necessariamente conhecer o que é aquilo que ele está fazendo. Isso é grand slide. Isso é violência patrimônio. Você não precisa conhecer aquilo. É importante que você saiba os nomes, mas se consulte. Você vai identificar. Próximo. Ó, vamos lá. Existe ciúme do bem ou é sempre selada? É sempre selada, gente. Ciúme do bem. Existe roubo do bem? Por que isso? O ciúme, ele é uma prática naturalizada, né, na nossa sociedade, porque a gente acha bonitinho, a gente acha que ciúme, o tanto de ciúme, ele indica o quanto que a pessoa gosta da gente. E isso é uma mentira. Porque assim, o ciúme, ele tem a ver com insegurança, ciúme tem a ver com dominação, ciúme tem a ver com exclusividade, com eu quero você só para mim. Então, a gente não pode achar isso bonitinho. A gente não pode achar isso legal. Então, não existe ciúme do bem. O que existe é insegurança. E a pessoa, essa sobrancelha de sabulete é top, né, gente? Esse aqui é um coisa da Vizela. Vizela? Vizela, que Joana me deu. Eu sempre testo umas coisas para a sobrancelha, assim, para ver qual que funciona. Então, não existe ciúme do bem. O ciúme, ele é sempre um sinal de alguém que quer a exclusividade sobre você. Ele é sempre um sinal de alguém que vai tomar você como propriedade. E ele é um sinal de que a pessoa é insegura e não sabe lidar com isso. Então, assim, não caiam nessa história, não, tá? Porque muitas violências, elas começam assim. Elas começam assim, eu tenho ciúme, não fala com ela. Eu não quero que você seja amigo dele, porque eu tenho ciúme, porque não sei o que, porque é por proteção. Ou, eu não quero que você seja amigo dele, porque você não sabe identificar que ele está afim de você, mas eu percebo. Então, é isso que vai desenrolando depois práticas de controle, de violência, de humilhação e até de agressão. Então, não entra nessa história de que existe ciúme do bem, não, tá? Ciúme é sempre problemático, a pessoa tem que tratar as inseguranças dela na análise, não é acima de você. Próximo. Por que o Brasil está cego defendendo o Arthur como se ele fosse uma vítima de alguma injustiça? Ela falou isso, que ele era vítima. Quem viu aqui o último vídeo está ligado nisso, ela falou que ele era vítima da sociedade. Então, se ela falou, dá certo. Por que, gente? Uma razão. Branco. Branco. Porque se ele não fosse branco, ninguém estaria achando ele lindo, estaria execrando, com certeza. Então, por que ele está sendo visto dessa forma e sendo perdoado dessa forma? Porque as pessoas, elas querem acreditar quando se trata de um homem, tá, gente? Quando se trata de uma mulher, ninguém acredita que ela merece perdão, que ela mudou. Uma mulher, uma vez a reputação dela queimada, para sempre a reputação dela queimada. Então, como que, quando a gente fala de homens, eles são sempre perdoados? Quando a gente fala de homens, se eles manifestam uma performance de alguém que está tentando ser diferente, de alguém que encontrou, de alguém que encontrou Jesus, de alguém que entrou na religião, quando o homem manifesta isso, acabou. Acabou os pecados dele. Porque o homem, ele pode errar. Ele pode errar porque ele é imaturo, ele pode errar porque ele ainda está aprendendo. Então, o homem, ele é sempre erdoado. Então, as pessoas estão caindo nessa história do Arthur por conta disso. Porque é interessante para o sistema pintar a ideia de que o homem que é podre muda para fazer você aí continuar tentando. Então, o sistema, ele faz com que você acredite que é possível mudar o homem para que você torne para você a responsabilidade de mudar esse homem. Então, hoje, o que está acontecendo na TV com o Arthur Aguiar é um exemplo do que acontece aí nas igrejas, é um exemplo do que acontece aí nas famílias com essa ideia de que dá para salvar, de que dá para restaurar, de que dá para curar um homem. Assim, é um homem em reabilitação, que é o que a gente fala. A gente não pode tratar mulheres como centros de reabilitação de homens, né? Então, tem que ficar de olho. Estamos acabando aqui, gente, a make. Por que você abriu dois rímel e está enfiando um no outro? Por quê? Por quê? Olha o truque de maquiagem. É porque acabou e não tem um truque de comum para o sacanagem. Também, tem isso também, tá, gente? Mas por que eu uso dois rímel? Ó, eu não selei aqui, aí ele acumula um pouquinho, tá, gente? Por que é isso? Essa é uma maquiagem para... É uma maquiagem para dar um... só um arzinho. Por que que eu faço isso? Um rímel está velho, outro rímel está novo. Quando você faz esse truque aqui, o que acontece é, você não fica com o dano nem do rímel novo, porque o rímel novo, ele é muito babento, ele é muito aguado. Então, você não fica nem com o dano do rímel novo, nem com o dano do rímel velho, que você fica arranhando aquela... aquela pedra, no zóio. Então, você consegue um resultado melhor. E por que você consegue? Eu gosto muito desse aqui, esse aqui é da Bruna Tavares, ele é... ele é essa aplicação fininha, que eu acho que ele, para esse tipo de maquiagem que eu estou falando, que é uma coisa bem... bem leve, eu acho que ele dá um acabamento mais interessante. Então, o motivo é esse aí. Truques, minha filha, truques da vida, que a gente vai tentando. Eu, quando eu era nova, muito mais novinha, assim, eu passava, tipo assim, 50 bases, 50 camadas de rímel e ficava com o olho igual uma aranha. Foi, amiga? Foi, make de hoje foi. Bem levinha, vocês viram que eu passei só um pozinho aqui embaixo, para poder não manchar o rímel. E é isso. Então, fica lá de olho no Instagram, que eu vou abrir mais outra caixinha de perguntas, se vocês perguntarem, perguntas para eu responder, até o próximo vídeo.